Estás procurando-lhe Ele apareceu e aparecerá Aos que o esperam outra vez aparecerá Estás procurando-lhe Ele apareceu e aparecerá Aos que o esperam outra vez aparecerá Havia um homem em Jerusalém chamado Simeão Ele esperou a consolação de Israel Ele foi revelado pelo Espírito Santo Que não veria a morte sem ver a Cristo ungido Movido pelo Espírito Indo ao templo um dia Trouxeram a Jesus conforme o costume da lei Simeão o tomou em seus braços E abençoou ao Deus dos céus Pois havia encontrado a quem tanto procurava Estás procurando-lhe Ele apareceu e aparecerá Aos que o esperam outra vez aparecerá Estás procurando-lhe Ele apareceu e aparecerá Aos que o esperam outra vez aparecerá Ao fim de sete eras escuras De nome nacionais Vimos uma visão de anjos que testificou De um Cristo Faz mais de dois mil anos Que nos deu Sua palavra Que assim virá Que assim virá Como Ele foi ao céu Em 28 de fevereiro do ano 63 Uma nuvem fenomenal apareceu no céu Foi o cumprimento de Hebreus 9 Foi o cumprimento de Hebreus 9, 28 Ele apareceu outra vez Com plena redenção por ti e por mim Ele apareceu e aparecerá Aos que o esperam outra vez aparecerá Aos que o esperam outra vez aparecerá Estás procurando-lhe Ele apareceu e aparecerá Aos que o esperam outra vez aparecerá Nosso profeta sofreu por 42 anos Angustiado, lorou, rogou por libertação O médico disse que ele nunca ficaria bem Mas isso foi tudo que a ciência pôde reconhecer Viu uma visão do mal que ele tinha Também uma voz lhe disse Mede tão somente seis polegadas Sua mãe sonhou com seis pombas Porém isso não foi completo Era a sétima pomba a qual ele anelava ver Numa manhã bem cedo ao despertar Se viu sua liberdade em uma visão que apareceu Subiu as montanhas cataminas Obedecendo a essa voz Onde viu seu inimigo morto E esta sétima pomba Isto foi o que ele disse Como o filho de Abraão Eu não creio no que o médico disse Sabemos que Deus lhe deu plena libertação E esta sétima pomba E esta sétima pomba E esta sétima pomba Ele apareceu e aparecerá Aos que o esperam Outra vez aparecerás E esta sétima pomba Ele apareceu e aparecerá Irmãos Pensem na situação Que agora Enfrentamos Recordem da palavra de Deus Falada Ao seu servo Teu inimigo Teu inimigo agora está morto Mensagem Redenção E graça Veio a nós Nas asas Da sétima pomba Tenha fé Porque há poder Na verdadeira Confissão Rompa As barreiras Ao sobrenatural Experimente os resultados Da visita Angelical Ele está aqui Para atender Tua grande expectativa Está Uma grande expectativa Apareceu e aparecerá E aparecerá Aos que o esperam Outra vez aparecerá Estás procurando-lhe Ele apareceu e aparecerá Aos que o esperam Aos que o esperam Outra vez aparecerá Aos que o esperam Outra vez aparecerá Aos que o esperam Outra vez aparecerá Amém